Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome E venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade Pai, meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci Que o teu amor vela por nós Que seja feito assim Meu Pai, meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci Que o teu amor vela por nós E seja feito assim O alimento deste dia Dai-nos agora e sempre E perdoai as nossas ofensas De um modo maior Com que perdoamos Pai, meu Pai do céu Meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci Que o teu amor vela por nós E seja feito assim Meu Pai, meu Pai do céu Meu Pai do céu Meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci Me esqueci Que o teu amor vela por nós E seja feito assim E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém